Professor Hector, no espaço que dedicamos aqui ao empresário e à dona de casa, o que o econômetro, o que o professor Hector pode falar para essas pessoas para esse final de ano? O que esperar e por que esperar? Então, o final do ano é uma época que, independentemente da situação, nós vivemos um momento especial, procuramos passar os melhores momentos juntos com a nossa família, há um aumento de consumo, há um aumento também de renda, porque entram alguns vencimentos para as pessoas, como o décimo terceiro, primeira parcela, segunda parcela. O grande problema é que a grande parte da população está muito endividada, então o seu espaço, sua margem para consumo não é muito grande, mas de qualquer maneira, vamos consumir, certamente, nós vamos passar uma boa ceia de Natal, vamos estar com os amigos, talvez tenhamos que controlar um pouco melhor a nossa despesa, mas a economia vai continuar rodando. Do ponto de vista do empresário, o momento é de muita incerteza, indiscutivelmente, é o momento de se preparar para uma situação complicada, trabalhar, eu falei um mês atrás, dois meses atrás, para trabalhar o dobro, eu acho que vai ter que trabalhar o triplo, trabalhar o triplo e ajustar a expectativa, colocar expectativas mais realistas em relação à situação da economia, mas a economia não vai sumir, há muito espaço para inovação nesse momento, para você inovar, não necessariamente com outro negócio, e sim dentro do seu próprio negócio, procure alternativas para controlar, principalmente a questão dos custos, mas sem alterar a qualidade do seu produto, conte com o seu colaborador, o seu funcionário, pense que sem o seu funcionário a sua empresa não existe, ele faz tão parte da empresa quanto o dono dela, então leve em consideração isso quando for fazer um ajuste, ajuste, e não deixe, não esmoreça, nós vamos superar esse período difícil que estamos passando, isso indiscutível, se tem uma previsão que eu tenho certeza absoluta que nós vamos superar isso, o grande problema é quando? Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente se dedicar e quanto mais vigilante for, mais rápido essa noite vai passar. Ou seja, não pode mais deixar assim ao Deus dará, tem que ficar monitorando as suas contas agora. Muito profissionalismo, muito profissionalismo, nada de medidas, digamos assim, intempestivas, não é? Pense o que você vai fazer, eu sei que muitas vezes a gente, eu também administro empresa, temos vontade de tomar decisões, não, agora eu vou fazer isso, não, calma, pense mais um pouco, reflita, observe como essa decisão vai influenciar em todo o seu negócio, e depois com mais calma aí sim, tome sua decisão, ninguém está falando para não tomar decisão, mas faça isso agora com muito mais cuidado. É isso aí. Ok, professor Hector, muito obrigado por mais essa e estamos juntos aí na próxima quarta-feira. Otávio, eu que agradeço, um abraço aos ouvintes, estamos aí. Estamos aí. Conversei aqui com o professor Hector Gustavo Arango, piloto do Econômetro, parceiro do Conexão Itajubá, em mais essa edição dentro do plantão econômico do Conexão Itajubá. Conexão Itajubá.